Olá turmas, tudo bem com vocês? Nesta quarta aula virtual, veremos a mesma coisa vista na aula anterior, que foi regressão à média utilizando o software Excel. Nesta aula veremos também regressão à média, contudo, utilizando o software Gretling. Vamos lá? Há outras coisas importantes, nós veremos mais testes para verificar a aderência ou ajuste do modelo de regressão. Um deles é o teste de normalidade, a presença de heterosedasticidade, o que significa homosedasticidade, e também multicolinearidade. Ok? Mas tudo isso com passo a passo. Bom, a primeira coisa a ser feita é inserir aquelas informações no Excel. Então, nós temos aqui dois casos, vocês estão lembrados? O primeiro caso é vinculado à regressão linear simples, ok? Este caso aqui. O segundo caso, nós faremos regressão múltipla, linear e não linear. Desta forma, nós temos que colocar essas informações no Excel, salvar como x.ls, ok? Na plan 1, nós temos os dados vinculados à regressão linear simples. Já na plan 2, nós teremos aqui os dados para gerar a regressão múltipla, linear e também não linear. Ok? Já foi feito aqui, está salvo. Então, agora nós podemos abrir o software, o Gratly. Vamos vir aqui e vamos abri-lo. Arquivo, abrir dados, importar. É um arquivo em Excel que está no desktop. E que no meu caso, aqui eu chamei de caso 2, ok? Ele mostra para nós, plano 1 e plano 2. Primeiramente, utilizaremos os dados da plan 1, ok? Sim, são dados de corte, avançar, aplicar, ok? Aqui nós temos quantidade 1 e preço, ok? Podemos também editar aqui dentro, que já foi explicado em aulas anteriores. Então, o que nós faremos agora, é justamente gerar a regressão simples. Vamos vir aqui em modelo, mínimos quadrados ordinários. Ok. Aí, ele pede, quem é a variável dependente? Variável dependente é a variável que nós queremos prever. Neste caso, quantidade. Regressores nada mais são do que os nossos fatores ou variáveis independentes. E, neste caso, será o preço. Pronto, pessoal. Vou dar ok. Vocês podem perceber, aqui nós temos os valores dos coeficientes constantes, coeficiente linear e preço, que é o coeficiente angular, igualzinho ao obtido no Excel. E, aqui nós temos o valor de P. Lembrando-os, H₀, o coeficiente não é significativo. Como se o valor de P foi inferior a 5%, ou 0,05, conclui-se que estes coeficientes são significativos. Outra variável que nós temos que olhar é por R² ajustado. Se for acima de 70%, significa que o modelo tem um bom ajuste ou uma boa aderência. Ok, pessoal? Vamos aqui em gráficos. Podemos ver aqui gráficos por número de observações. Ou seja, gráfico dos resíduos. Ok? Nós podemos ver que o resíduo está bem disperso. Pode ser um dito que não há a presença da heterocidasticidade. Igual está aqui. Vamos aqui. Gráficos resíduos em relação à variável resposta. Ok? Resíduo em eixo X, a variável resposta. Podemos fazer vários testes aqui. Ok? Nesse caso, pelo fato da amostra ser muito pequena, não tem como verificar se os resíduos são ou não normais. Vamos aqui em análise. Mostrar efeito ajustado. Bom, pessoal, o que aparece aqui? Aqui nós temos o erro médio da regressão. O valor real da quantidade. O ajustado aqui, nada mais é do que o valor previsto. Aquilo que nós fizemos na aula anterior pelo software Excel. E o resíduo, que é a quantidade real, ou seja, a variável resposta real, menos a prevista. Ok? E aqui embaixo nós temos algumas estatísticas descritivas. Erro médio, quadrado médio, erro absoluto médio, que é o que nós usamos. Ok? Bom, o que mais? Vamos... Quando mostra o F1, nós temos aqui o valor previsto. Mas podemos enxergar nisso com dados mais elegantes. Análise, previsões. Ok? E pode dar ok. Nós temos aqui a mesma coisa. A quantidade, a previsão, o intervalo de confiança para os valores previstos. E aqui nós temos o gráfico. A reta em azul são os dados previstos. Os mais aqui são os dados reais. As retas em verde são os intervalos de confiança para a previsão. Ok, pessoal? Bom... Explicado isso, nós podemos também calcular a heterosedasticidade. Nesse caso aqui não precisa. Explicando o que significa heterosedasticidade e homosedasticidade. Heterosedasticidade está vinculado também com a presença da multicolinearidade. O que significa isso? Ao trabalhar com regressão múltipla, podemos ter vários regressores, vários fatores. X1, X2, X3 e Xn. Quando isso ocorre, pessoal, pode haver regressores ou fatores correlacionados entre si. Ou altamente correlacionados. O que significa isso? Significa que ambos falam a mesma coisa. Ou seja, você colocou uma variável X1, X2, X3. Só que o X2 e X3 falam a mesma coisa. Ou seja, você está inflando o seu modelo. Então, quando isso ocorre, que a presença da multicolinearidade gera a heterosedasticidade. Ou seja, os resíduos não terão uma distribuição normal. Ok? Bom, vamos fechar. Vamos agora abrir o caso 2. Importar em Excel. Caso 2. Vamos agora para o plano 2. Ok. Sim. Dados de corte. Avançar. Aplicar. Vendas, propaganda e investimento. Agora nós temos uma regressão múltipla. O processo é o mesmo. Modelo, mínimos quadrados originários, variável dependente, vendas, variáveis regressoras, propaganda e investimento. Ok. Já calculou aqui. Nós podemos perceber que a variável investimento não foi significativa, pois teve um valor de P acima de 0,05. E também, olhando o R quadrado ajustado, o que que percebemos? O modelo tem um baixo ajuste, está muito ruim. Este indicador tem que ser acima de 0,7. Vamos fazer aqui um teste da heterocidasticidade. Olhando, pessoal, para isso aqui. Se o valor de P for maior do que 0,05, significa que não há a presença da heterocidasticidade. Ou seja, também não há a presença da multicolinearidade. Você não tem regressores altamente correlacionados. Ok. Mas, neste caso, de toda forma, nós vamos excluir do modelo a variável investimento. Basta vir em editar, modificar modelo. Pronto. Vamos expurgar a variável investimento. Ok. Todos os coeficientes são significativos. O modelo aumentou um pouco o R quadrado ajustado, mas ainda está baixo. Ok. Bom, professor, o que significa isso? Pode ser um indício que o modelo linear não seja o mais adequado. Teremos que trabalhar aqui com um modelo quadrático, cúbico ou um outro modelo. Vamos fechar aqui. E vou ensiná-las a como trabalhar com regressão quadrática. Vamos vir agora e clicar em propaganda. Vamos deletar aqui em investimento, porque é uma variável que não nos serve. Acrescentar o quadrado da variável. Aquela mesma coisa que nós fizemos no Excel, a mão, já está aqui. Pronto. Vamos gerar a regressão novamente. Bendas. Agora, propaganda também. Bom, ao fazer isso, percebemos que o fator quadrático foi significativo, está ok. Propaganda e a constante ficaram um pouquinho acima de 0,05. Contudo, como o R quadrado ajustado ficou bom, o que eu indicaria? Aumentar o nível de significância foi a 10%. Nesse caso, passaria todos os coeficientes. Mas vamos ver se nós podemos fazer isso. Será que tem a heterocedasticidade? Teste. Vamos testar. Não, não temos. O pi velo é maior do que 0,05. Nívos e resíduos, pessoal. Podemos vir aqui agora, testar se os resíduos são normais. Ao fazer isso, percebemos que os resíduos, olha só. H0. A distribuição é normal. Como o pi velo foi maior do que 0,05, portanto, os resíduos também possuem uma distribuição normal. Outro teste que pode ser feito para ver se tem a multicolinearidade ou simplesmente colinearidade é o executar esse teste. Aqui nós temos algo geral, modelo, novamente, menos quadrados. Vamos ver aqui, teste da colinearidade. O próprio software explica o valor mínimo possível é 1. Então, nós chamamos de... Comentei com vocês, quando nós temos variáveis regressoras altamente correlacionadas, o modelo, ele fica inflado, o que é chamado de fator de inflação da variância. O valor mínimo possível é 1. Quando obtemos um valor que é acima de 10, significa que pode haver a presença da colinearidade. Nesse caso aqui, realmente não há. Por fim, vamos agora, com este modelo, análise, mostrar os efeitos. Aqui nós temos o ajuste ao valor previsto e o resíduo. Aqui embaixo, as estatísticas. Dos erros médios, nós trabalhamos aqui com o erro médio absoluto. Análise, previsões. Vamos realizar agora a previsão. Aqui nós temos a previsão, igualzinho ao obtido no Excel. Os intervalos de confiança e graficamente nós temos aqui. A reta em vermelha é os valores reais. A reta em vermelho. A reta em azul aqui, ou a curva em azul, são os dados da previsão. As retas em verde são os intervalos de confiança para a previsão. Ok, pessoal? Bom, turma, nós já encerramos a aula sobre regressão à média pelo software Gratly. Ok? Bom estudos a todos e também uma boa semana.